Atenção! Atenção, todos vocês! O Tribunal Penal Internacional começa agora o seu julgamento! Que? Oh, yes! Você está encrencado agora, Russia! O Tribunal considerou que o presidente de Rusland, Vladimir Putin, acusado dos crimes de... é considerado culpado! Ahá! E, portanto, o Tribunal condena você, Rusland, a prisão! Aham! É! É isso aí! Então... esteja preso! E como você pensa em fazer isso? Eu nem sequer reconheço esse seu Tribunal! Você pode não reconhecer, mas se pisar em algum país que reconheça esse Tribunal, eles podem te prender! Brasil! Você reconhece esse Tribunal? Sim! Se eu for aí, você vai me prender? Não! O que é que eu ainda tento? What?! Não! 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 Russia está condenada e pronto! Ela... Ela é um perigo para os direitos humanos! Acho que você é o último país que tem moral pra falar isso! What?! Se Convenção de Genebra tivesse sido aplicada, com certeza Americanzinski não estaria aqui! Eu não sei do que ele está falando! Até Guerra de Ucraina esse Americanzinski teve culpa! Será que ninguém aqui assistiu o primeiro episódio de Meu Vizinho Taputim? É... É proibido quebrar Quarta Parede! É! E para de falar essas coisas! Eu nunca fiz mal a ninguém! Arma de destruição em massa! Operação Condor! Ah, vocês estão muito engraçadinhos! Devem estar precisando de mais um povo de democracy!